E tá começando mais uma aula ao vivo, e nessa aula de inglês intermediário, a gente vai ver... Nossa, é uma das aulas mais legais que eu tenho. Essa aula, ela acontece de um jeito muito, muito legal. Como é que eu faço? Eu sigo uma apostila normal com os meus alunos, e geralmente eu uso esse tipo de aula pra quebrar essa constância, que é um pouco chato quando você vai seguindo o livro e a apostila todo dia, você vai seguindo, vai seguindo. Então eu quebro com algumas aulas especiais. E aí eu resolvi pegar todas essas aulas especiais e mostrar pra vocês como é que eu ensino ao vivo. Só as melhores. Então essa ideia dessas aulas de sábado, todo sábado, às 16 horas, a aula acontece no YouTube. Se você não sabe como chegar no YouTube, clica no link do meu perfil do Instagram, lá tem aula ao vivo. E a aula vai começar daqui 8 minutos, é uma aula de inglês intermediário. A gente vai começar daqui 8 minutos, então prepara uma água, um papel, uma caneta. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai descrever. Aprender a fazer descrição da fala. E isso é muito interessante, porque quando você aprende a descrever as pessoas, geralmente, que têm uma boa base teórica no inglês, compreendem bem quando escutam o inglês. Conseguem ler com facilidade, assistem seriados, conseguem escutar bem, mas na hora de falar, se sente com algumas travas. E isso é muito comum pra muita gente. Tem a ver com o jeito que as pessoas aprendem a praticar o inglês. Então, a gente destrava a fala aprendendo a descrever a fala. Entendeu? A gente remove as travas na fala quando a gente descreve as falas das outras pessoas. E como é que descreve as falas das outras pessoas? A gente faz uma descrição. É o que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar um vídeo de pessoas falando. É um vídeo maravilhoso. As pessoas estão falando o que uma palavra pra descrever a idade que elas têm. E são pessoas de várias idades. Então, vai começar dos quatro anos, crianças de quatro anos, de seis, de oito, nove, dez, até um senhor de, se eu não me engano, uns noventa anos, noventa e quatro anos. Então, a gente vai descrever a fala dessas pessoas. Quando a gente descreve a fala, o que a gente... Primeiro, a gente fala assim, eles estão falando, ou ele falou, ou ela falou, ou ele sempre diz. A gente sempre vai fazer assim, só que em inglês, pra conseguir descrever. E aí, a gente parafraseia o que eles estão falando. Então, ao parafrasear, falando o que as pessoas falaram, a gente consegue descrever a fala das pessoas. E pra descrever... E por que que descrever a fala das pessoas destrava a nossa fala do inglês? Porque essa aula é completamente focada em falar. Então, por que que descrever a fala das pessoas destrava a nossa fala? Descrever as falas das pessoas destrava a nossa fala? Porque quando uma pessoa está falando com você, você entende. Pensa que você está nesse nível de inglês. Uma pessoa fala com você e você entendeu o que a pessoa falou. Só que você não consegue responder. Você trava. Um jeito de destravar é repetir com as suas próprias palavras... É redundante eu falar com as suas palavras o que a pessoa falou. Por exemplo, ó, fulano, você falou disso, disso e disso. Eu não entendi muito bem o que você falou disso. Você não precisa saber falar nada além do que sejam as estruturas necessárias para conseguir parafrasear, repetir o que a pessoa falou. E ao repetir o que a pessoa fala, você mantém uma conversa. Você se torna um bom ouvinte. E quando você se torna um bom ouvinte, as pessoas falam mais com você. E quando as pessoas falam mais com você, você destrava mais. Então, é uma técnica que ela é acumulativa. Ela só destrava mais e mais e mais e mais a sua fala. Então, como é que usa essa técnica? É assim, na aula de conversação intermediária, a aula passada, né? Foi sábado passado, às quatro horas. A aula passada, o que a gente fez? A gente praticou uma história, a gente viu uma historinha, a gente viu um curta-metragem, e depois a gente leu a história desse curta-metragem, em forma narrativa. E depois a gente fez o exercício de quê? De passar toda essa história que estava no presente, a gente passou tudo para o passado. Esse foi o exercício. E isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar em fazer. Não é sempre que a gente vai descrever uma fala no passado, mas com frequência a gente usa o passado. Mesmo que acabou de acontecer, ela falou o quê? Ele disse o quê? Falou, disse, está no passado. Então, a gente usa o passado para descrever a fala. Mas isso foi a aula passada. Na aula de hoje, a gente vai ver outra coisa importante. Para descrever a fala, a gente usa a terceira pessoa. Ela, ele. Então, qual é a repercussão da gente colocar tudo na terceira pessoa quando a gente descreve uma fala? Então, vai ser agora, em três minutos, prepara uma aguinha, um caderno, um lápis, que vai começar a nossa aula. Deixa eu testar aqui como é que fica o compartilhamento de tela. Vamos ver se você consegue ver a tela que eu estou compartilhando. E no Instagram, eu parei de fazer essas aulas completas no Instagram. Eu só faço essa chamada da aula porque no Instagram não tem como compartilhar a tela. Uma época tinha, né? Quando tinha como compartilhar a tela no Instagram, eu compartilhava a tela do Instagram. Mas não tem mais. Eu não sei como é que está funcionando agora. Então, eu tive que mudar a plataforma. Então, eu só faço uma chamada da aula aqui no Instagram. Então, se você está vendo essa chamada, eu estou ao vivo a partir das quatro horas no YouTube. Como acessar o meu canal do YouTube? Você acessa o meu canal do YouTube clicando no link da Bill. Clicando no link que está no meu perfil do Instagram. E aí, você clica nesse link e procura o botão aula ao vivo. Bye, bye, Instagram. Vamos lá. Let's start. Vamos começar a nossa aula. Então, faltam um minuto. Um minuto. Então, a aula de hoje é como descrever descrever a fala das pessoas. E por que descrever essa fala destrava tanto para falar uma outra língua? Qualquer idioma. Qualquer idioma, quando você descreve a fala, descreve o que a pessoa falou, você destrava. É incrível. Minha esposa, ela é de outro país. E quando eu estou visitando a família dela e eu encontro aqueles encontros familiares em que um está falando o que o outro falou, o que o outro tinha falado, está todo mundo o tempo inteiro, nas conversas, descrevendo falas. contando a história, descrevendo a fala das pessoas. Uma vez que eu entendi quais são as estruturas principais do espanhol, que no caso é o espanhol, para entender como se descreve a fala, como que constrói uma descrição de uma fala, eu comecei a compreender e destraver muito mais no meu espanhol. Então, para qualquer língua, para o inglês funciona muito bem essa técnica. Então, vamos lá. Está aqui. Ver se dá para ver bem. Está aqui, então. O que a gente vai usar? A gente vai usar... Esqueci de mandar. O começou. Já começou. Vou falar do grupo. Espera aí, agora. Perfeito. Já começou. Então, vou fazer duas coisas para... Já começou. Está aqui. Vou fazer duas coisas para... Legal. Vou fazer duas coisas antes de começar. Qual é a palavra que a gente usa com muita frequência para descrever a fala? É. Ele falou ou ela falou. Ele falou ou ela falou. E como é que a gente vai... Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês. Aqui. Ele falou, ela falou. E como é que a gente vai conseguir... Aqui. Como é que a gente vai conseguir... Falar isso em inglês? É o... He said. She said. O verbo falar é o verbo to say. Então, the verb... We're going to use the verb to say. A lot. To say. E aí, como é que usa no passado? Said. Said. Então, o tempo inteiro vai ser she said ou he said. E que a falou. E ele falou que ela falou. Outra palavra-chave que a gente usa para descrever a fala é a palavra contar. Que é tell. A gente vai usar no passado. Told. Quando a gente conta uma coisa, a gente conta para alguém. Então, assim, a gente vai falar she told me. He told her. Ele falou para ela, contou para ela. Ela contou para mim. Então, a gente tem... Mas, majoritariamente, hoje, a gente vai usar um seio said, porque como é uma história de várias pessoas falando, 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 é ele falou, ela falou, ele falou, ela falou. Então, falou que. Geralmente, acompanha esse que. Em português, esse falou que. Imagina um menininho falando eu sou bom de futebol. Como é que a gente descreve a fala? É assim. Ele falou que é bom de futebol. Certo? Esse que é obrigatório no português, mas no inglês. Não é. She said, ela falou que ela é boa de futebol. She said, aí tem esse that, que não é obrigatório. She is good playing soccer. Vai ser assim que a gente vai descrever. Então, tá. Vou compartilhar agora o filme. Vamos assistir esse filme e depois que a gente vê o filme, a gente conversa mais. Vamos compartilhar agora um vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Pessoas definem a idade delas com uma palavra. Algumas falam um pouco mais de uma palavra. Então, vamos começar. People define their age in one word right here. Opa, opa, opa. Não. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Peraí. Não deu pra ver, né? aqui. Agora vai. Compartilhar. Minha tela. Vamos ver se deu agora. Eu acho que agora deu. Pronto. Pronto. Vamos assistir, então. Eu acho que vai ser como um a rainbow. Candyland? É difícil porque quando eu sou 7 eu tenho que fazer muito mais trabalho. Inteligente? Hmm. Hmm. Interesting. Being 9 is very, very interesting. Fun. Amazing. Exciting. Busy. Really smart. Able to fit in really well unlike teenagers. Annoying. 11's the age where you're like really annoying. It's multiple words. Free, struggle, hectic. Grades. You need good grades. Lazy. Awesome. Confident. 13 is kind of like the turning point. Loud. Innocent. Stressful. I'm not very good at math, so my grades aren't the best. Growing. I feel like 16 is kind of the age where you start to really pay attention to what's going on around you. Responsibility. 18 years old, now we have more legal responsibilities, but at the same time, we're not as full treated as adults. The baby adult. It's at the age where you're not 21, so everyone's like, oh, you're a baby. It's like younger kids will call you old and the older kids will just call you a baby. Reality. Being 20, your eyes are really open to a lot of things. You do see things differently and like life starts to happen. Growth. Change. There's been the most change in my life since I turned 22 than any other year of my life. Music. Stress. Gratitude. When I was younger, I was constantly looking to the future or dwelling on the past and never really being there, but I feel very much my age right now because I'm actually here. I think 30 is like the acceptance age. Everyone makes it out to be this big thing and then you turn it and you're like, oh, I accept this. Yes. That's my one word. Being 33 in a word is awesome. The word I think of when I think about my age is timeless. I would actually say beginning, which probably no one would say, but I feel like this is the time in my life that I feel the most inspired and creative and sure of myself. I think 38 is just a transitional non-age. Like if you're 38, who gives an F? Wisdom. Potential. At the ripe old age of 43, I have weathered quite a few storms, yet I still have a long journey ahead. Amalgamation. Responsible. Because people is looking up to me. My kids are looking up to me. Wise. Confident. Matured. Useful. Exuberant. One word. The first word that pops in my head is old, but... Outrageously happy. Painful. I get up in the morning and when my feet hit the ground, I'm feeling like, oh, oh, oh. Feeling youthful. Perfect. Miraculous. Control. Because now I'm retired. Amazement. Every night when I go to bed, I always pray, you know, and I thank God for my longevity and my life, and I'm amazed that he's guided me through all these years and I'm still in good health. Old. Well, glad to be here. It's amazing this video. People describing their age in our world. Agora, bem aos pouquinhos, a gente vai ver o que cada uma, o que cada pessoa falou. What did they say? They said that... Uma por uma. Vamos ver as falas e vamos descrever essas falas. Alright, let's do this, guys. It's going to start right now. Hello, hello, hello if you are coming here right now. So, the video is How would you describe? Quem chegou agora, volta um pouquinho e assiste o vídeo para a aula fazer sentido. How would you describe your age in one word? right here. Let's start our class, guys. Thank you so much for coming. So, here we are. This is the video. How would you describe your age in one word? Como você descreveria a sua idade com uma palavra? So, the first person that speaks it's this girl right here. and she says I think it's going to be like a rainbow. So, let's go. She said, ok? Essa é a palavra-chave. She said. She said. Always, we say, use the third person. Terceira pessoa. A gente está falando o que ela falou. She said. Aí, o que ela falou? I think. A gente tem que colocar esse I think no passado. She said. O I vira o she. Está vendo? Se ela está falando I, a gente está contando essa história, a gente está falando que é ela. She said. She. E o think vai para o passado. She said. She thought it was going to be like a rainbow. I think it's going to be like a rainbow. So, we can say in the present. She says, she thinks it's going to be like a rainbow. Ok? Eu escolhi falar no passado, mas dá para descrever usando o presente. She says, she thinks. O que muda são esses quatro, essas quatro primeiras palavras, She said you, she thought. All right. Candyland. This girl right here. She said Candyland. She said Candyland. We can even elaborate more. She said that her age is or her age in one word was Candyland. She said that her age in one word was Candyland. Ok. Candyland. And now this boy right here. Whoops. Let me go here. This boy, this girl right here. She said it's hard and fun because when I'm seven, I have I have to do a lot of homework. So cute. It's hard and fun because when I'm seven. Ok. So let's describe. She said she said she said it she said it it is it is vira it was she said it was ok. Como a gente está contando o que ela falou, a gente conta no passado. We use the past tense. She said it was hard and fun because when she is seven she has to do a lot of homework. Aqui a gente pode, when I'm seven, aqui a gente pode mudar para o passado. When she was seven, she had to do a lot of homework. Toda vez que tiver um novo sujeito, I'm, I'm, é um novo verbo que vai no passado. And every time we see I, 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 no discurso, I, I, a gente vê quem está falando. If it's a girl, we use she. I have, she, she had. So there we go. She said it was hard and fun because when she was seven she had to do a lot of homework. Hard and fun, you see? Intelligent. So this girl here said intelligent. She said she felt intelligent. Maybe intelligent. She said she felt intelligent. Eu adicionei essa palavra. The verb to feel é como ela se sente inteligente. Ela falou que ela se sentia inteligente. She said she felt intelligent. Actually, she just said intelligent. Está vendo? Ela só falou assim, intelligent. Eu, como interlocutor, interpretei isso. Eu estou descrevendo o que ela falou a partir do meu ponto de vista. Isso que é muito bom nessa técnica. Porque tem várias maneiras de você descrever o que uma pessoa fala. Mas é sempre do seu ponto de vista. Nunca está errado. você pode descrever a partir da sua impressão. Tudo bem? O que você pensa? Vamos continuar. Inteligência. Vamos ver. Oh, essa garota aqui disse interessante. Ser 9 é muito interessante. Então, o que ela disse? Ela disse interessante. Interessante. Ela disse said that being 9 was very very interesting. We can delete one of the very. She said that being 9 was very interesting. Ok? Being. So, we have here being 9 is interesting. She said that being 9 was interesting. Usually it's like one touch. Está vendo que mais ou menos eu repito o que eles falaram só que eu estou usando a terceira pessoa então é eu do meu ponto de vista e estou colocando no passado nem sempre precisa mas eu estou colocando no passado porque ela falou lá no vídeo no dia que ela fez o vídeo então está no passado também eu posso falar ela sempre diz isso aí eu uso no presente ela fala que dependendo da forma como eu escolher escrever o discurso dela so she said interesting she said that being nine was very interesting ok and this girl fun easy right she said fun she said that being nine is fun she said her age is fun she described her age as fun ok amazing who said who said amazing let's see he said this is a boy he said amazing exciting this girl she said exciting this look apareceu aqui no no tradutor automático do youtube this mas eu escutei ela falando busy busy é muito ocupada então sometimes the automatic o tradutor automático do youtube não é bom talvez ela falou busy so de qualquer jeito let's describe she said it was busy said it was busy e que que é esse it esse it seria ter 10 anos being 10 years old was busy she said that being 10 years old was busy or was this né mas aquela fala busy busy talvez ela falou também busy busy de ficar tonta alright now this boy he said really smart able to fit in fit in it's a phrasal verb quer dizer se encaixar nos grupos ou seja fazer amigos se sentir parte de um grupo fit in really smart able to fit in really well unlike diferentemente unlike teenagers diferentemente dos adolescentes so let's see he said it was really smart he was não tá dito mas ele praticamente falou aqui able to fit in like I'm able he was able to fit in he was able to fit in really well unlike teenagers praticamente repetir o que ele falou colocando na terceira pessoa e no passado esse é o truque e usando essa palavrinha chave maravilhosa he said alright eleven annoying do you know what is annoying a mosquito is annoying annoying eleven eleven is the age when you're like really annoying again she said that it was annoying she said that eleven was the age when people people like when saying you're you're like people you she means people in general like you are like real so people were really annoying you she's talking about you in general sabe quando você fala desse jeito aí você foi lá e você não encontrou está falando em geral você vai lá no supermercado e aí você não encontra o que você quer está falando esse você you mas de forma geral e aí quando a gente descreve a gente descreve falando as pessoas vão ok so she said that that it was annoying she said that eleven was the age when people were really annoying and this boy it's multiple words so he said it was multiple words three struggle hectic so struggle struggle quando você está lutando pensa na a minhoca que está no azol ela está lutando struggle você está lutando é uma luta ao mesmo tempo ele se sente livre free e ao mesmo tempo hectic quer dizer que as coisas estão confusas está uma confusão so he said it was multiple words and this boy here this one is so funny he said grades you need good grades so he said that he needs or he needed good grades grades said that he needed good grades he said that he needed good grades grade é a nota da escola he needed good grades lazy she said lazy she said it was lazy awesome who said awesome let's see he said this boy he said it was awesome what it what was awesome being what was it right being 13 was awesome and now she said this girl she said that being 13 was okay so she said it it confident confident she said again she said it was okay it is it is little with was it was kind of like the turning point kind of like the tipo o and what is a turning point turning point so it's a turning point she said it was kind of like the turning point 13 13 and 14 who is this boy here that is loud it's a boy right probably loud he said it was loud she said it was innocent he said it was stressful he wasn't very good at math so his grades weren't the best ok so let's do it he said it was stressful he said he tá vendo virou i'm not i'm not vai virar he wasn't eu só coloquei na terceira pessoa e no passado nesse ponto você já entendeu que é pra fazer isso é colocar na terceira pessoa ano passado é assim que você descreve he wasn't very good at math so he said he wasn't very good at math so his grades olha só quando tem um pronome possessivo my a gente muda esse pronome pra terceira pessoa também his 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 aren't the best his grades his grades weren't the best the grades aren't you see aren't acaba virando weren't ok so again I'm not very good at math so my grades aren't the best he said he wasn't very good at math so his grades weren't the best all right continuing growing she said growing she felt ok let's go she felt não só o que muda aqui I feel she felt like sixteen she felt like sixteen was right she felt like sixteen was was kind of the age where people remember I told you people started to really pay attention to what was going on around you ok around them aí você põe o people ok she felt tô sentindo a obrigação de escrever look she felt like sixteen was kind of the age where people tá vendo esse you virou people people start to really pay attention to what is going on está acontecendo around them esse people virou them tá falando de forma geral quando você descreve a fala de alguém e a pessoa falou de forma geral usando you você descreve usando them é assim que você coloca na terceira pessoa responsibility 18 years old now we have more legal responsibilities she said it was responsibility she said that 18 years old o não vai virar naquela hora at that moment she said that 18 years old at that moment they had they had ok we have they had more legal responsibilities but at the same time they were not fully treated as adults so the second part here we are not they were not ok they were not they were not fully treated as adults very good so far so good let's do it then this guy here he says like this the baby adult it's that age when you are not 21 so everyone's like oh you're a baby so young kids will call you old and older kids will call you a baby oh my god what did he say what did he say he said he said it was like or it was the baby adult ok so far so good the baby adult he said it was that age when people are not 21 so everyone's 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 like so everyone everyone says that oh you're a baby that you are a baby so young kids will call will call you old and older kids will call you a baby and ok that is great so he said it was the baby adult continuing reality being 20 your eyes are really open to a lot of things you do see things differently and like life starts to happen ok de cabeça she said it was reality she said that being 20 her eyes were really open to a lot of things she saw she did see things differently and like her life started to happen o que que eu fiz aqui coloquei tudo no passado falando dela ok so reality she said it was reality her eyes né eu coloquei aqui tirei o your botei um her her eyes botei no passado were really open for a lot of things she botei she botei did she did see things differently and e aqui eu botei her life botei no passado started to happen so a partir daqui eu fiz as modificações para falar dela para reproduzir com as minhas palavras a fala dela então essas as pequenas modificações que eu fiz simplesmente para expressar o que ela falou do meu ponto de vista esse é o segredo para destravar a fala ok let's continue she said it was growth crescimento growth she said she said it was change she said ai aqui aqui a gente vai pegar esse there's esse there's não é o there is que é o verbo haver no sentido de existir é o there has então esse there's there has ela está falando assim tem tem existido tem existido tem tido tem havido dificílimo traduzir o present perfect mas como que a gente conta essa história she said she said there had been a gente coloca esse verbo has no passado e a gente transforma esse present perfect no past perfect ok there has been the most change in my life since I turned 22 than any other year of my life she said she said there had been the most change in her life since since she turned 22 than any other year of her life ok só mexer onde muda para a terceira pessoa repetir o que ela falou falando dela ok take a look here she she in her life in my life ok alright music he said music he said it was like music being 28 stress quem falou stress she said she said being 28 was stressful or she said her word was stress gratitude when I was younger I was constantly looking to the future or dwelling on the past dwelling in the past dwelling on the past agora eu já não sei o tradutor o tradutor não a legenda automática do youtube botou on mas eu estou com uma forte impressão que é in porque a legenda automática do youtube não está às vezes correta é igual o google tradutor às vezes não te dá a resposta correta and never really been there but I feel very much my age right now because I'm actually here então vamos lá she said she said it was gratitude she said it was gratitude she told us vamos usar o told ela nos contou que tal she told us that when she was younger ok when I was younger when she was younger she was constantly she was constantly looking to the future or dwelling in the past and she was never really been there but she felt vamos só continuar a partir daqui but she felt right but she felt very much very much very much her age at that moment eu já falei que o now quando ela falou isso ela falou now mas a gente está assistindo uma coisa que aconteceu um tempo atrás a gente fala naquele momento ela falou isso ok she felt ela falou que sentia que ela era bem a idade dela qual a idade dela 30 30 ela se sentia bem da idade dela she felt very much her age esse her tá vendo ela falou my eu botei her at that moment because she was actually there because she was actually there olha só o I'm esse I'm vira she was because she was actually there o here vira there quando a gente conta a história são palavrinhas técnicas o agora now vira at that moment o here vira there porque é lá na história naquele momento da história ela e no passado tá longe da gente como a gente tá descrevendo com as nossas palavras do nosso ponto de vista o que a gente escutou ou o que aconteceu então é lá é distante alright 30 quem que falou agora isso 30 30 I think this girl she said I think 30 is like the acceptance age everyone makes it out to be this big thing and then and then you turn it you turn it and you're like oh I accept this so she said she thought 30 was like the acceptance age tá vendo botei no passado botei no passado she said she thought 30 was like the acceptance age she said that everyone made it out botei um make no passado to be this big thing and then it turn and then people turn it and they are like oh I accept this or they say they accept that ok yes that's my one word yes she said that her one word was yes she said that being 33 in a word was awesome the word the word she thought think with a thought the word she thought of when she thought about her age was timeless she would actually say beginning which probably she thought no one would say but she felt like that was the time of her life that she felt the most inspired and creative and sure of herself herself pronome reflexivo myself quando a gente descreve quando a gente cria o relato vira herself 38 38 let's see she said she thought 38 was just a transitional non-age it was 38 who gives an F who gave an F she said wisdom he said potential and he continued to say that at the ripe old age of 43 he had weathered quite a few storms yet he still had a long journey ahead ele foi poético aqui né eu já atravessei muitas tempestades mas eu ainda tenho uma longa jornada adiante ok amalgamation he said amalgamation it's a mixture uma mistura de várias coisas he said responsible because people ele fala is people looking up to me o que ele quis dizer people are looking up to me my kids are looking up to me ok so looking up quer dizer admirando e looking after quer dizer cuidando ou está também nessa coisa de admirar de querer seguir os passos dele então por isso que ele falou he said he feels responsible she said she feels wise she said she felt confident he said he felt matured and then he left he he she said she felt useful she said she felt exuberant he said aqui ele fala o seguinte é um verbo novo uma palavra chave he wondered he wondered sabe o que é wonder é ficar se perguntando he wondered he wondered vamos descrever ele fez assim ele falou assim one word he wondered what was his one word one word then he said the first word that passed in his head was old but she said outrageously happy means super happy like ah outrageously ultra gentilmente gentilmente ultra gentilmente feliz outrageously happy painful ok she said it was painful 73 was painful she said she got up in the morning and when her feet hit the ground she was feeling like ow ow she was feeling pain so she said painful ok ok 73 she said she was feeling youthful she said she was feeling perfect or she said she felt perfect she said she feels perfect você descreve do jeito que você quiser she said she feels she felt it was miraculous he said his word was control because he was retired at that moment he said he felt amazement he said that every night when he went to bed he always would pray he always thanked God for his longevity and his life and he was amazed that God has guided him through all those years and that he was still in good health escrevi he said old and finally he said glad to be there feliz de estar lá ok he said he was glad to be there esse é o exercício difícil fácil é um exercício muito interessante deixa eu ficar grande de novo um exercício muito interessante de descrever em uma descrever usando a terceira pessoa e o passado quando você treina isso você fica fluente é incrível é incrível eu tenho uma postila pronta com essa técnica que ensina essa técnica mas eu ensino também em cada live em cada aula ao vivo aqui essa postila ela vai ficar pronta daqui ela está pronta mas eu ainda estou dando os ajustes finais daqui duas semanas ainda vou falar mais dessa postila so what do I have to say thank you very much thank you so much everybody qualquer coisa entre em contato comigo this is my whatsapp my instagram noah.ingles.com e what's up nove e está aí o número ok see you guys next class bye 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 bye